Nós vamos continuar a nossa parceria que já temos há alguns anos com o DOC Lisboa e fazemos uma pequena antevisão do festival que vai começar agora em outubro. No mês de julho e no mês de agosto fazemos a exibição de dois documentários. Nesta quinta-feira teremos o filme A Cidade Onde Envelheço. É um documentário da Marília Rocha, uma realizadora portuguesa que retrata a vida do imigrante. São duas portuguesas que vão morar para o Brasil e todas as particularidades e estranhezas de um país que não é o nosso e que temos que nos adaptar. Portanto, é um documentário também que achámos por bem trazer aqui para o Intendente onde temos uma comunidade também imigrante muito grande e que pode também rever-se neste documentário.